uma exigência, uma exigência de clima, de temperatura. Então, a aveia, por exemplo, tem exigência de clima frio para que ela consiga demarcar estágios fenológicos importantes. Então, hoje, ela, no passado, ela iniciou, obviamente, em alguns estados da região sul, que são estados que têm água sempre o ano inteiro, e têm períodos de frio. Algumas espécies, por exemplo, no passado, uva era uma espécie que se necessitava de temperatura fria. Então, o melhoramento trabalhou para encontrar cruzamentos, combinações entre plantas que resultassem em uva para plantar lá em petrolina, num ambiente quente. Então, é um trabalho de adaptação que se faz para algumas dessas espécies, que muitas delas foram introduzidas, elas não existiam aqui no Brasil. Mas isso não impede que ela não possa ser, num momento inicial, alguns acessos, dentro do seu conjunto genômico, não permitem que elas sejam cultivadas nesse tipo de clima. Tanto é que, hoje, você tem a aveia cultivada aqui no estado de Goiás, cultivada aqui na região do centro-oeste. Então, ela veio, inicialmente, ela começou a ser cultivada na região sul, ela é muito exigente nessa questão, ela necessita de temperatura fria. Houve um trabalho de melhoramento, ou de zoneamento, de adaptação, de introdução. O que é introdução? Colocar essa cultura aqui no centro-oeste, para ser cultivada como uma, para inúmeras funções, que eu vou falar daqui a pouco. E aí, essa espécie que está aqui, que é a aveia, ela passou por um processo de adaptação, e, hoje, você tem cultivos, tanto na região sudeste, quanto na região centro-oeste do Brasil. Então, é uma planta composta de sementes, de folhas, de caule. Essa palhada, a palha da aveia e o farelo, são utilizadas na alimentação, na questão dos alimentos. Algumas opções de substituição da farinha de trigo, vocês encontram a partir da aveia. É um elemento básico, vital, e ela é muito aclamada, no que diz respeito aos benefícios que ela tem, que ela faz para a saúde. Eu sempre, agora, aprendi a fazer uma receita de um bolo integral, que eu uso a aveia, substituindo o trigo. Então, você tem, além de outras funcionalidades, dessa cultura. Ela é uma planta anual, de origem europeia, essa é a origem europeia. Obviamente, vocês já conseguem entender do porquê dessa questão da exigência climática, a questão do frio ser tão importante para ela, o que não é, o que não foi um fator tão limitante, tanto é que ela é cultivada, hoje, nessas regiões mais quentes, aqui do centro-oeste. Ela é uma planta cespitosa, então, o que é uma planta cespitosa? É uma planta que formam tolceiras e elas formam brotos a partir desse caule, né? Então, esse hábito de crescimento aglomerado que forma essas tolceiras é essa característica que vocês vão encontrar de ramificação desse caule, que é o que vocês vão encontrar no caso da aveia. É uma planta que tem de 70 a 150 centímetros de altura. Ela, inicialmente, ela foi o primeiro estado que foi plantado no Brasil, foi na região sul, foi no Rio Grande do Sul, depois ela veio, né, para os outros estados, como eu falei para vocês, região Santa Catarina, Paraná, depois subiu para os estados da rede do sudoeste, né, e para o centro-oeste. Ela não gosta solos que são com acúmulo de água e solos arenosos e que faltam, por exemplo, potássio, eles vão limitar o seu cultivo. Na verdade, a questão nutricional, você sabe que as recomendações de adubação, elas são baseadas, se você vai fazer uma adubação para aveia, você tem que analisar quais são as exigências nutricionais e, a partir da análise do solo, você cumprir com aquilo que vai ser exportado para essa cultura. E aí você tem que ver a funcionalidade, né, se você quer utilizar a aveia como cobertura morta ou não, enfim, ou se você quer utilizar para explorar comercialmente, você tem investimentos atrelados às exigências nutricionais e é claro que você precisa de adubação para cumprir com aquilo que a planta requer. Tanto é que pragas, doenças nas culturas, eles são oriundas de erros atrelados também às questões nutricionais da cultura. Então, ela é mais suscetível, existem, você sabe que existe a aveia preta e a aveia branca. Então, essa aveia branca é mais suscetível à ferrugem, né, do que a aveia preta que é mais resistente à ferrugem. Então, tem muitas doenças que afetam o trigo que também vão afetar aqui a cultura da aveia. Ela suporta temperaturas muito baixas e elas necessitam de temperaturas baixas em um determinado período para que você tenha um bom perfilhamento, aquela questão que eu falei para vocês de ser cespitoso, tá? Tem implantação de aveia, Jussara, é interessante. Eu tiro uma foto e coloco no grupo para a gente, se você ver por aí, tá? Doenças também, eu faço um convite lá, o grupo do WhatsApp, um tornado útil no sentido de, aonde vocês estão caminhando, veem essas culturas que a gente está estudando, a aveia preta, Tiago, se você encontrar. Lembra que eu, se vocês quiserem dar uma aula sobre tirar foto de sintomas, coloco um fundo, uma folha de papel, uso o céu como fundo, tira foto dessas coisas, então, contribuam para vocês mesmo, né, porque eu sou um macaco velho, na verdade, vocês vão me ajudar também a verificar coisas que eu desconheço. Carvão, vocês vão encontrar, intrigo, brusone, então, reconhecer, e aí a gente vai tentar, a partir dessas ilustrações, que é o que a gente tem, a partir das fotos que vocês tirarem, tentar reconhecer esses problemas que eu corto, tá? Ainda sobre a aveia, ela, é importante que você evite cultivo em terrenos que sejam muito baixos, pois ela não tolera o excesso de umidade, e a semeadura, a semeadura, normalmente, de aveia, é feita entre os meses de março até junho. Lembrando que a gente planta cedo a aveia quando você quer utilizar essa aveia para pastagem de animais. Planta cedo para quando você quer aveia para essa finalidade de pastagem. E sempre lembrando que qualquer cultura, quanto mais tarde você plantar, é uma janela, maior é a suscetibilidade a pragas e doenças. Se você for se comparar, por exemplo, eu estou vendo que agora estão plantando milho. O milho plantado vai ter agora a estação de verão, e aí você tem a safrinha. As doenças que afetam a safra de verão são muito menores que as doenças que afetam a safrinha. Por quê? Porque produzem o inóculo no verão e aí na safrinha, você plantou em janeiro, fevereiro, até março, né? O inóculo vai atacar e aí vai ter uma pressão maior sobre o milho plantado na safrinha. Agora, na safra de verão, você plantou na primeira quinzena de novembro e plantou na primeira quinzena de dezembro. Qual é a lavoura que vai ser mais afetada por patógenos, né? Por milho? Vai ser. Isso já foi avaliado cientificamente. Você vai encontrar a maior quantidade de pressão de inóculo em cima do plantio tardio. Eu tô falando isso por quê? Porque eu falei pra vocês que existe essa amplitude. Vai plantar aveia cedo ou tarde, de março, ou vai plantar em junho, em junho você corre o risco de sofrer. Lembre, é uma probabilidade de ocorrência. Pode acontecer cedo ou está errado. Porque não tem o inóculo no campo. Entendeu? Se é uma região produtora de aveia, então, obviamente, que quem planta mais cedo vai sofrer menos do que quem planta mais tarde. Isso funciona pra todas as culturas, professor? Funciona pra todas as culturas. Vocês têm as janelas, por isso que é importante essa obediência, assim que você encontra a chegada das chuvas, por isso que existe essa correria pra que você plante cedo, pra sofrer menos, não só de doenças, vocês vão encontrar pragas também. planta tarde. É uma relação de uma produção não profissional. Entendeu? Então, você tem que planejar todo o seu sistema, todo o seu... É uma questão de investimento que ele está falando. É dinheiro. Então, quanto menos você... Quanto mais você mitigar, mitigar é suprimir, você eliminar opções de agentes que vão destruir a sua lavoura, melhor. Então, ela vai produzir mais ou menos de 4.8 a 6. Ela é muito famosa nessa questão da produção de matéria seca por hectare. Então, ela produz de 4.8 a 6 toneladas de matéria seca por hectare a aveia. E, normalmente, essas seriam as recomendações e a densidade de plantas de aveia vai de 200 até 300 sementes por metro quadrado para aveia. É claro que vocês vão estudar isso com o maior detalhamento junto das disciplinas das culturas, cultura 1, 2 e 3. Eu só estou pincelando aqui para poder dar entrada à questão da fitossanidade. Pode fazer silagem e também misturar com outros componentes. É claro que existe o famoso para algumas espécies de plantas. Então, é um balanceamento entre romoso e plantas com alto valor proteico. tem que fornecer cada animal tem uma exigência assim como plantas tem exigências de nutrientes no caso já é componentes inorgânicos os animais vão ter exigências e esse tipo de silagem vai ter que requerer você vai ter que suplementar e incorporar na silagem tudo aquilo que o animal necessita. Então, você vai ter que repensar sobre isso. É direcionado se é o ovinho se é bovino bovino de leite ou se tiver idades diferentes de animais o alimento vai ser igual vocês veem não tem ração para galinhas poedeiras então ração para aves de corte então porque ali existe um direcionamento por espécie por raça de animal um direcionamento por idade do animal para que você forneça os nutrientes necessários. então é mais ou menos esse é o raciocínio que vocês têm que ter com relação à produção animal e o uso das plantas para compor essas rações esse alimento nesse sistema de arraçoamento confinado ou não. Então tem alguns por exemplo aves normalmente é confinado mas você tem alguns sistemas que envolvem essa questão de ser ao alívio ou então de pequeno produtor suíno você tem confinado classicamente mas também tem opções no que diz respeito a história de comportamento animal como é que chama? A qualidade e o animal tem sistema de produção de suíno que ele fica no campo e tem a baia enfim para cada animal para cada raça vocês vão encontrar aproveitem isso dentro da disciplina de zootecnia explorem essas questões nos sistemas como tem sistema de cultivo dessas diferentes espécies de plantas você tem sistemas de produção dos vários derivados animais e diferentes formas qual é a melhor forma geralmente é aquilo que é mais frequente nas regiões ou não então aqui a gente usa sempre para fazer as vezes os nossos a aveia em diferentes granulometrias tem a farela que é batida e você utiliza isso como uma fonte para a produção de alimentos que a gente chama integrais com vários teores proteicos e quando a gente fala de aveia a gente tem agora comparativamente com a alfafa nós temos uma quantidade maior e agora nós temos três grupos de doenças consideradas importantes que vão prejudicar o agronegócio de aveia que são 11 doenças fúngicas sempre isso vai acontecer não existe nunca encontrei nenhuma hostedeira em que você não tivesse uma grande quantidade de doenças causadas por fundos nós temos três doenças desculpa aqui está errado tá eu vou arrumar aqui ó duas doenças bacteranas ergo é uma doença fúngica tá clavíceps purpura é uma doença fúngica está errado aqui e uma doença viral aqui que é o danismo amarelo da cevada tá então da mesma forma ó dois tipos de ferrugens importantes para a cultura da aveia puxina coronata forma especial isavene gramíne isavene vamos ver se tem mais ferrugem não tem ferrugem vamos falar de todos os parasitas obrigatórios nós temos um carvão muito importante para a cultura da aveia que é o estilago avene e o estilago tem duas espécies de carbônio o estilago avene e o estilago colere cana de açúcar vocês vão encontrar isso também tem duas espécies de causador de ferrugem da cana uma nova que chegou a ferrugem alaranjada há poucos anos aqui no Brasil a outra outro oídio né muito importante para a aveia para trigo né erisif grâmenes fomes especiales avene existe né fomes especiales tritice lá para o trigo o míldio que é o outro parasita obrigatório é uma espécie um pouquinho diferente escleróspora macróspora eu gostaria muito de ver míldio da aveia eu acho que eu nunca vi na vida ele é esse gênero ele parece um ramalhete de flores o esporangióforo dele é muito interessante então é uma mitosporose que tem no milho que vocês já conhecem a gente já falou então a drescis lera avene é o nome do né então o nome do agente causal que é a fase assexual que causa a mancha foliar na folha de aveia e pirenófora é a forma perfeita que ocorre que fica nos resíduos que geralmente a gente não vê mas você sabe que tem um ciclo sexual e assexual o assexual é o período de plantio e o ciclo sexual é quando a planta é colhida quando ficam os resíduos no campo é quando tem um período de frio esse período de frio estimula é um gatilho para que haja combinação genética que produza esporos e consiga perpetuar e manter a espécie no planeta no local de cultivo septória septória é um célula miceto septória avene vocês vão encontrar isso em mancha preta pinta preta pinta preta é alternária desculpe mas septoriosa vocês vão encontrar isso em sócia vão encontrar isso em tomate em solanáceas septória avene a antracnose também se repetindo de novo só que é uma outra espécie vocês vão ver coletote com graminícola também em sorgo que é uma espécie que dá em sorgo o ídio da aveia já falei podridão das raízes ó eu sempre quando alguém me manda foto de raiz ou de cola de cola eu sempre nunca consigo de imediato olhando para o sintoma eu sempre tenho muito medo de dizer isso porque muitos agentes podem provocar essas podridões então olhem aqui eu tenho três agentes risotônea pítio até fitófra vocês podem encontrar fusário né o que foi registrado são esses agentes que causam podridões de raízes aqui a bipolar e soroquiniana também que causa na folha eumintosporiose vocês encontram o sintoma de podridão de raiz de um fungo que classicamente provoca vocês vão ver essa espécie bipolar e soroquiniana quando eu falar de milho falar de outras culturas eumintosporiose né ele é muito popular como agente causador de eumintosporiose em folha mas ele também pode estar presente em raízes de plantas aqui ó eumintosporiose também de novo por outra espécie bipolares victori e aqui dreschisleira aveni então ou seja as manchinhas que dão nas folhas das plantas vocês tem ou dreschisleira ou bipolares né eu já expliquei pra vocês que as eumintosporiose nas plantas são quatro gêneros de fungos que podem provocar então um já apareceu aqui dreschisleira segundo bipolares terceiro exeruílon quarto curvular vocês vão ver esses quatro fungos eles são muito muito populares em gramíneas quando falar de gramíneas manchas folhares eles vão provocar esses sintomas tá e aqui duas pseudomonas vocês vão ver em soja que tem mancha folha em cultura mancha ala amarelada mancha estriada em soja vocês vão ter os dois gêneros é xantomonas e pseudomonas aqui em aveia tem a pseudomonas seringue e uma patovar coronafacins e estriafacins as duas as duas patovares que causam manchas em aveia o ergo é um fungo que tem uma importância histórica quando a gente falou de história da patologia eu falei do ergo ah esqueci de qual cultura eu acho que é o ergo do trigo então esse mesmo patógeno afeta o trigo lembra daquela história de amputação dos membros era que ele produz um alcaloide e esse alcaloide no trigo as pessoas comiam e lá na época medieval as pessoas caíam os membros começava a ter gangrena nos membros nos pés e nas mãos e aí começaram a ver associados a esse patógeno e ele provoca o que a gente chama de esporão então isso vai acontecer também na aveia eu mostrei aqui aqui vocês vão encontrar o esporão desse fungo aqui de clavíceps o nanismo amarelo da cevada o barley yellow black virus BYDV que é a acronímia que seria a sigla dessa doença que seria uma doença importante para a aveia então agora vamos ver os sintomas e os sinais dessa das doenças que afetam a aveia o professor vai pegar esse vídeo claro que ele vai vir todo num só eu vou dividir e aí eu vou colocar separado tá o vídeo da aveia vou colocar o vídeo da da alfafa né pra que fique mais fácil né até mesmo vocês estudem de uma maneira separada lembrando que eu vou fazer direção eu vou fazer as questões de múltipla escolha baseadas no áudio nessas explicações que eu tô dando aqui tá então eu recomendo que vocês façam anotações ou se tiver antes de responderem pra que vocês consigam ir bem nos testes que vão ser colocados lá pra vocês fazerem tá lembrando que os testes valem nota e vocês tem duas opções e chances pra poder responder então aqui olha que né quando eu vejo uma planta com grande quantidade de pulverulência né então uma grande quantidade eu ando e minha roupa fica repleta de esporos significa que é uma característica de um hospedeiro muito suscetivo ele tá se reproduzindo ele encontrou um hospedeiro onde ele onde esse hospedeiro é a casa dele onde ele consegue se multiplicar de uma maneira tão abundante olha a quantidade de esporos aqui quantidade de pústulas que foram produzidas por essa pucsina coronata forma especial de a venda ah professor como que eu posso combater essa ferrugem então vocês vão ter se é um hospedeiro suscetível não tem material resistente não tem uma outra alternativa mais econômica eu não tô falando de ser rigoroso com relação a produzir uma aveia orgânica eu tô falando de olhar para uma atividade agrícola que ela tem custos você tem que pagar pra colocar adubo tem que pagar pra você ter funcionários que conduzam as inúmeras atividades culturais dessa cultura é disso que eu tô falando se você não tiver uma outra alternativa você de repente vai colocar um fungicida e lembrar que esse fungicida tem um custo do insumo lembrar que a máquina que você vai aplicar tem um custo lembrar que a pulverização a atividade de pulverização o operador o seu trabalho existe um custo em que vocês podem utilizar triazóides doberulinas carboxamidas fungicidas de contato cúpricos inúmeras ações e aí vocês vão falar isso nos seminários e a gente vai discutir sobre isso e aí a gente vai falar no momento que cada um for sorteado para apresentar tá então quando começarem os seminários eu vou sortear e aí na próxima semana cada um eu já recomendo que vocês já façam agora não deixem pra fazer pra serem sorteados então vou sortear quatro pessoas semana que vem vai apresentar a partir de de janeiro primeira aula né eu vou dar uma aula talvez no final de dezembro eu já sorteio o primeiro grupo né vou fazer um somatório pra saber dentro das semanas de aula pra dar certinho as quarenta pessoas pra apresentarem vamos ver quem desses quarenta vai fazer também a disciplina né eu não sei né tem alguns que são aviões né aviões do forró é e aí eu não sei se vai até o final se vai desistir enfim no momento eu não quero eu quero aproveitar o tempo para que se eu sotiei cinco cinco apresenta pra que a gente consiga os cinco ou quatro eu vou ainda pensar isso dentro do somatório de aulas que a gente tem para que a cada aula vocês iniciem mais sintomas de buccina coronata então aqui pouca pulverulência lembrar que as ferruzes em geral quando você vê pulverulência significa que o hospedeiro é muito suscetível quando você vê um sintoma um genótipo uma cultivar em que ele produz muito poucos poros tem lesões mas produz muito poucos poros se produz poucos poros significa reproduz pouco é uma reação de resistência é algum tipo de freio que o hospedeiro está dando ele não consegue driblar totalmente a infecção mas ele não deixa o patógeno produzir inóculos secundários então isso é uma característica de planta resistente ah professor isso funciona para o ídio funciona mesma coisa parasitas obrigatórios em geral quando você tem infecções por eles vocês vão encontrar pouca pulverulência significa que é uma característica de material resistente e muita pulverulência muita produção de esporo é significar opa aqui é o meu lugar aqui eu me adaptei aqui é o meu melhor hospedeiro vocês encontram isso nas plantas tá bom olha que interessante linda essa foto né você sabe que eu sou suspeito para poder falar sobre foto de fundo mas aqui também em microscopia ótica usando a técnica de DIC né contraste interferencial e aí vocês conseguem ver detalhes na microscopia ótica dessa equinulação para que que serve essa equinulação vocês acham sobre os urediniosperos de buxina coronal hein pessoal vamos sortear aqui Kathleen para que que serve uma equinulação na superfície isso aqui não lembra um pouco do carrapicho ele não tem um negócio para adesão né para quando né zocoria no caso o carrapicho é para zocoria os animais andarem no campo o homem também dá-lhe uma desgraça gruda na roupa e aí você dispersa esses elementos pelo campo nesse caso aqui a equinulação Kathleen ela serve para algo muito próximo ao que é o carrapicho mas só que ele fica voando ele fica flutuando é um esporo microscópio e ele adere sobre o tricoma sobre a a camada de cera sobre a superfície dos hospedeiros aleatoriamente eles não tem um satélite no fundo ele não olha para a planta é ao acaso que cai sobre a superfície da planta e ele muitos desses esporos caem em plantas que não são hospedeiras e aí ele não provoca sintoma por isso que existe um ciclo assexual que produz uma imensa quantidade de esporos para justamente satisfazer uma relação de probabilidade para que a probabilidade de cair um desses uredinoscuros no hospedeiro suscetível ocorra e se ocorreu o depósito no hospedeiro suscetível significa que vai haver uma perpetuação da espécie de pulsinha coronata forma especial desavém desse fitopatógeno sobre a ave a agricultura ela coloca muitas espécies numa mesma área e se tem muitas espécies numa mesma área aumenta a probabilidade de encontrar o hospedeiro né ou seja a gente no mesmo momento que a gente está produzindo a gente está provocando facilitando o patógeno a encontrar porque esse esporo não tem olho gente ele não tem ele não consegue ele não tem ele não sente o cheiro da aveia no campo que vai provocar essa doença então para ocorrer a doença na aveia ela é decorrente dessas questões que a gente fala lá né que a gente há milhares e milhares de anos atrás com o surgimento da agricultura a gente domesticou plantas homogenizou isso colocou um estande de plantas que ficam todas iguais e uma grande quantidade de uma mesma espécie numa mesma área então isso provoca uma relação de desequilíbrio e isso desencadeia tanto incidência de pragas quanto incidência de doenças tá então é ao acaso e para que ela consiga ter adesão eu tenho esses elementos pontiagudos que a gente chama de equiluação existem esporos que tem franjas que não são pontiagudos então eles são franjados que também são para adesão então a superfície não é lisa desse esporo tá aqui é um exemplo do que eu acabei de falar em que os esse óspero dessa ferrugem por exemplo eles são franjados então eles saem dentro desses copinhos ó esses esporos e eles ficam flutuantes é a fase do ciclo aecial de fucsina coronata fome especiales aveia isso aqui é aveia gente essa planta dessa foto vocês chutariam é o que? valendo um milhão de reais chutaria o que? é uma dicotiledônea ou uma monocotiledônea? ó então essa aqui né monocotiledônea é uma dicotiledônea? uma dicotiledônea? não entendi dicotiledônea? isso é uma dicotiledônea então você sabe que o ciclo das ferrugens eles tem cinco fases então o que acontece com a pucsina coronata avena? ela estabelece planta aveia quando? macho cresce estágio vegetativo estágio reprodutivo pode ser que no estágio reprodutivo ela comece geralmente as doenças quando começam a florescer quando a planta hospedeira começa a florescer começam a aparecer aparecerem os patógenos é um tipo de padrão então ele desenvolve a fase de urede e telha telha lá no finalzinho quando você está querendo colher começa ou então o hospedeiro está sendo retirado do campo ele começa a desenvolver a fase de telha e aí de telha ele vai germinar vai formar basídia né e esse basidiósporo vai voar e vai cair nessa planta aqui que é uma dicotiledônia então a gente chama de um ciclo esse basidiósporo quando ele germina ele forma isso aqui são vários basidiósporos que caíram formaram na verdade formaram pícnias essas pícnias formaram pícniósporos e formaram várias estruturas aqui não está dando para ver as pícnias mas aí essas ifas macho e fêmea que se combinaram deram origem à fase de écio e essa fase de écio dentro de um hospedeiro diferente se é diferente hétero hétero é diferente então a gente chama de um ciclo héteroécio ao invés do écio desenvolver na aveia ela desenvolveu numa dicotiledônia eu não lembro de cabeça qual o nome da espécie dessa planta não sei se é berberis eu sei que a a ferrugia do trigo é berberis ou ciclo héteroécio então toda vez que vocês encontrem um écio existe em corda de viola uma fase de écio muito famosa que eu ainda não sei qual é a conexão dela com a qual espécie cultivada ou qual é outra planta que a fase de ureide e télia está conectada ok então aqui significa que é algo como um elemento da sobrevivência da ferrugem que é essa aqui a fase de ureide que eu estou mostrando eu não mostrei a fase de télia aqui ainda mais a ferrugem do como né puxinia grâminis forma especializada vene às vezes você tem mudanças da coloração das pústulas você vê a bainha essa bainha é isso é a parte da folha que abraça o caule você vai ver isso em cana também vai ver vai se repetir muito quando a gente falar das outras culturas aqui as pústulas sobre a superfície do tecido olha que linda essa foto a luz né então a questão às vezes as melhores fotos eu percebo às vezes quando você tem esse de você conseguir pegar o direcionamento da luz ou então fotos meio dia no meio do dia assim você consegue ou então aproveitando bem o sol são sempre as fotos melhores para a qualidade então pústulas geralmente as pústulas quando são de cloração alaranjadas ou marrom né avermelhado são representam a fase de urédia e a fase de telha geralmente vai ser mais escuras professor pode ter as duas fases da mesma lesão pode encontrar também quando chega muito próximo da colheita às vezes você começa a ver umas pontuações pretinhas circundando as lesões então a fase ou no centro enfim vai ter uma conformação muito variável no meio dessa lesão você vai encontrar a fase de urédia e telha que são as duas fases que vocês vão encontrar sobre as culturas principalmente no final telha no início urédia aqui a fase de écio né uma fotografia de lupa são algumas fotos de lupa então eu acho muito lindo quando estudar e conseguir discriminar todos os ciclos dessas ferrugens então a gente chama de um ciclo de ferrugem macrocíclica quando você conhece todas as fases do ciclo que é urédia telha vasídia né pícnia e écio e a gente chama de um ciclo de ferrugem microcíclica quando você só conhece a fase de urédia e telha tá aqui mais a coxina grâminis a berberis eu tava certo era berberis mesmo aquela foto aqui ó que eu mostrei no início aqui ó isso aqui é a foto de berberis tá que é uma planta daninha que tem lá nos Estados Unidos que pertence a esse gênero aonde a ferrugem do trigo a ferrugem da aveia a fase de écio desenvolve sobre essa planta olha a face abaxial da folha toda avermelhada e a presença de écios né esses écios que eu mostrei aqui pra vocês tá o carvão da aveia então vocês vão encontrar aqui uma grande pulverulência em cima dos frutos é um fungo que ataca folhas algumas folhas mas ele é muito conhecido pra essa história de competir com o tubo germinativo de se alojar junto com o ovário e ocupar órgãos reprodutivos né então você tem uma grande massa dos esporos aqui de hostilago a vez o carvão da aveia tá ó pago pra vocês me trazerem isso aqui carvão da aveia carvão da aveia pra eu colocar na minha coleção aqui o carvão da cana aquele formato de chicote então porque né e aí eu vou mostrando isso eu tenho uma coleção de lâminas coleção de sintomas de materiais secos que nas aulas práticas geralmente eu mostro pros estudantes então isso aqui é muito interessante quem vê por aí tanto do trigo também me tragam ou tirem fotos aqui uma foto um detalhe né uma pura violência de coloração marrom e as estruturas reprodutivas dele né a gente chama de hostilósporos é ele tem duas fases basicamente um hostilósporo que forma uma basídia e essa basídia depois germina né que vão formar aqui ó o processo de formação ao hostilósporo é essa borinha aqui e aqui a basídia e seus basidiósporos sendo produzidos que vão germinar e que podem uma ou outra fase no ciclo infectar os órgãos reprodutivos ok ele se desenvolvendo sobre o estômago né da folha ele pode infectar tanto a folha como ele pode se transformar numa ifa e percorrer o mesmo caminho do ovário né o mesmo caminho do tubo de penetração no grão de pólen quando o grão de pólen ele cai ele germina então esse mesmo caminho que passa pelo estigma da flor esse fungo ele também ocupa é assim que acontece no caso da ferrugem do milho né quando é no caso da cana-de-açúcar é um sintoma do tipo chicote e aí vocês vão ver ele vai afetar a folha não um órgão reprodutivo mas eu sempre vejo uma grande frequência de sintomas ó como esse o caso da V de uma infecção em um órgão reprodutivo tá em capim braquearão né colonião também vocês vão encontrar um carvão lá né uma planta que vocês encontram espontânea aqui no campus tem um monte desse carvão aqui a foto em microscópio ele é esférico né grande parte dos os filóscopos eles têm em formato esférico aqui o sintoma né o sinal e o sintoma do carvão da V aqui em microscópia de barredura no aumento maior todo reticulado a superfície não é lisa do estilos por aqui o estilos por aqui o estilos por aqui no lado né as variações que vocês vão encontrar da superfície aqui mais informações de várias espécies né desculpe aqui vocês têm de o estilos por o estilago avene a a aparência a morfologia da do uridinios tá do o estilos a hematosporose é essa característica dessa queima de folha né às vezes uma as lesões ela tem por essa característica de união né materiais suscetíveis né então vocês têm inicialmente lesões isoladas amareladas e depois elas têm essa queima como acontece em milho toda vez que se vai lá em hematosporose associa queima folhar e união de lesões confluência de lesões confluência é a união dessas lesões e aí você tem um crestamento você tem uma queima maior uma área de severidade maior provocada por esse patólico à medida que ele vai colonizando o que que é colonizar? é uma expansão do crescimento no esterial sobre o tecido da palma aqui o dreschislera olha o que que é que linda que é o esporo né então ele tem lá um hilo a dreschislera ao contrário do bipolares a diferença não é pelo ponídeo a diferença é pelo tipo de germinação que ele tem dreschislera é um gênero né aqui é um foto de lupa que provoca essa doença essa queima esse é o sinal dreschislera eu sei que é dreschislera quando eu coloco para germinar e ele germina por essas células que estão no meio do esporo tá certo? sendo que eu vou dizer que é bipolares quando bi polo quando ele só germina pelo polo eu pego uma massa com uma solução d'água e boto numa no meio agarágua e vou esperar ele crescer fazer um teste de germinação e se o esporo germinar pelos polos significa que ele é bipolares por quê? germina pelos dois polos então essa seria a diferença entre esses dois gêneros que às vezes vocês vão encontrar espécies de dreschislera espécies de bipolares que morfologicamente são muito parecidos mas é o aspecto da germinação que permite você diferenciar o gênero dreschislera germina no meio e polares germina nos óculos então aqui vocês vão ver no meio dessa lesão algo parecendo um um sinal muito escuro ponte agudo com idióforos que são isolados em grande quantidade no centro dessa lesão de omitosporiosa certo? quando a gente vê essas pontuações negras em qualquer cultura isso significa que é um corpo de frutificação então em que você vai ter imagine que você vai ter uma garrafinha no interior desse tecido e nessa garrafinha ela representa a estrutura reprodutiva de um piquenídeo e septória é um fungo que tem piquenídeo quando o professor falou na aula anterior de alfafa eu tinha falado de foma foma também tem piquenídeo ascoquita também tem piquenídeo então esses são possíveis gêneros que vocês vão encontrar no meio da lesão com esses pontinhos pretos isolados isso normalmente é o sinal então se sabe que é um celomiceto e que ele provavelmente é uma garrafinha que provavelmente se trata de um celomiceto se no microscópio encontrar as cóspons aí vai ser um ascomiceto daí vocês vão ter essa é a forma de pensamento então você sabe que vai estar ou no grupo dos celomicetos ou ascomicetos quando encontrarem esses pontinhos pretos no meio da lesão ok então no final do ciclo vocês podem encontrar a fase sexual também uma folha seca eu pego soja quase morta após colheita que seja eu deixo lá um dia em câmara úmida eu consigo encontrar um monte a fase perfeita do cancro da haste sabe da soja eu encontro sempre fomopsis é a fase imperfeita a fase assexual e a fase perfeita é de aporte então em soja eu consigo ver quando eu pego resíduo cultural qualquer resíduo cultural folha velha de planta quer estudar micologia até uma casca de bambu vocês encontram um monte de fungos gêneros que vocês podem coletar analisando na luta tá então isso é um sinal de septória trítice uma lesão alongada filiforme com halo clorótico né e no meio essas pontuações parece os dois o que ele vê Jussara bem-estar animal Jussara é isso mesmo você estava sério tinha faltado é parece os dois o que ele vê Jussara me ajuda é difícil mesmo né você pelo sintoma identificar tem muitos sintomas que estão muito parecidos né aqui a foto está muito longe né mas essa questão de ser esférica né do caso de uma posporiose né mas aqui viu essas pontinhas pretos é o que caracteriza esses fungos causadores de esses fungos que tem piquemídeo é o piquinho sabe o pontinho preto é o estilo do piquemídeo que está encerrado dentro do tecido da planta ah entendi só que você não vai ver em eumitosporiose Jussara esse pontinho preto você vai ver como se fosse um veludo Jussara não sei se eu consigo te ajudar como se fosse um veludinho emaranhado porque ó os conidiófones eles são isolados e ele está para cima sabe ele sai da folha isso é o que caracterizaria eumitosporiose secóspora também você vai ter um veludo mas só que ele é cinza o deumitosporiose ele é mais enegrecido mais escuro tá então são algumas coisas que eu percebo quando eu analisei essas amostras então que que você não vai encontrar em literatura às vezes essas essas dicas mas o que eu quero dizer que as septorioses ou os fungos que causam é pertencente ao grupo do salmuceto eles pontam eles tem essas pontuações enegrecidas aqui ó é isso que eu quero dizer esse pontinho preto é isso aqui que você está vendo só vendo em cima o pontinho preto que é o hostilo o resto do corpo de frutificação fica aqui ó dentro do tecido da planta a ifa destruindo o o mesóforo foliar os conídeos finos curvados multiceptados de septória ó um padrão outro padrão aqui ó também ó tá aqui está um pouco desfocado a foto não está muito boa mas ó um halo clorótico e aí as lesões formando aqui uma confluência né clorótica né uma confluência clorótica e não necrótica aqui ainda tem necrose ó amarelecimento espero que vocês entendam quando eu falo clorose que é esse amarelo e necrose que é essa parte central da lesão tá necrose é o meio essa parte morta preta e clorose essa região amarelada ela ainda está viva só que a clorofila não está atuando aqui porque ela está amarela ok aqui também esses dias chegou um material pra mim esse avermelhamento do tecido vocês vão encontrar em várias culturas isso é uma característica do difusário e aí nós temos aqui pra gramínea difusário gramínearo aqui você tem a formação às vezes de microesclerócitos difusário e aí eles se colapsam na região do colo os estresse compactação de solo muitas características culturais da produção elas favorecem difusário se você vê uma lavoura com muitas podridões radiculares elas tem muitas relações com a forma como você cuidou da qualidade desse solo com relação a nutrição com relação a compactação cobertura morta com relação a biota do solo tem uma diversidade muito grande isso vai ajudar a combater esses patógenos do solo agentes biológicos eles vão ajudar a reduzir eu sempre associo estresse no campo um mal preparo de solo algumas atividades culturais em que necessitam a atenção do agrônomo ou do agricultor a incidência de muitos desses patógenos tem uma íntima relação com tem um favorecimento para o surgimento de fusário de risotônia de pitium de pitotra de macrofomina que recentemente é um fungo muito importante em cultivos extensivos que é o tema inicial da disciplina aqui o coletote com graminícolo e aqui as estruturas os acervos os pontinhos pretos ah, mas isso aqui é parecido com septória e aí vocês vão ver eu vou preparar a lâmina para tirar a dúvida no momento que vocês tiverem padrões muito parecidos padrões de sinais que o professor está falando ou padrões sintomatológicos os conídeos em formato de garrafinha e ele tem septo aqui ele tem septo que é o que caracteriza desculpa ele não tem septo essas bolinhas são o que representam as gútulas gútulas de coletótricum seria algo muito parecido com uma bolha de ar no meio do esporte então coletótricum não tem septo coletótricum graminícola e o fusário que eu mostrei agora pouco aqui eu deveria ter colocado uma foto do fusário aqui ele tem septo tá bom fusário com septo e coletótricum graminícola não tem septo o conídeo é igualzinho fusário por isso que eu coloquei um do lado do outro aqui fusário o conídeo a forma é igualzinho esse aqui ele é navicular em formato de uma gôndola em formato de um de um barco de uma canoa né mas só que de coletótico ele tem essas bolinhas no meio e não tem septo e fusário ele é septado deixa eu ver se eu acho aqui fusário e um graminíário deixa eu abrir a foto então vejam bem aqui não tem septo coletótrico fechão frutário aqui estão vendo aqui a aceptação aqui essa é a diferença entre um e outro o conídeo é muito parecido mesmo e aqui aqui é de trigo ele é muito comum olha a metade do trigo a parte doente a espigueta e a parte sadia e aqui vermelho a ifa que é a característica dele tá nem sempre nessa foto de sintoma em trigo nem sempre o escurecimento da espigueta é por causa de brusões às vezes as pessoas acham que é brusões aqui está dizendo é fusário nesse caso e é e você vê a espigueta escurecida então ele pode ficar avermelhado como também pode não ficar com esse padrão aqui mais míúdio da aveia escleróspora macróspora e aqui a disfunção a questão de míúdio ele tem muito essa característica de provocar a gente chama de um sintoma plástico de provocar uma deformação da espigueta então aqui são alguns sintomas de escleróspora macróspora deixa eu ver se eu acho a foto dele escleróspora não tem tem muito pouco escleróspora graminícola apareceu aqui aqui então olha só que interessante aqui a deformação é um sintoma plástico deformação em milho míúdio do milho aqui no Brasil não tem muito na verdade eu nunca encontrei isso no Brasil é mais nos Estados Unidos e aqui é o do fungo que eu falei pra vocês ele parece uma ramificação um ramalhete de flores as estruturas do gênero esse é o escleróspora aqui a foto dele mais escleróspora naquela foto aqui são outras esqueçam essas outras fotos aqui é de fitófita infestans outros agentes e aqui é o gênero que a gente vê em aveia as características reprodutivas dele tá eu não sei se eu tenho uma foto do sintoma dele aqui ó tem eu peguei já tinha colocado antes a estrutura reprodutiva aqui os esporangios esse aqui é o oósporo né o orgônio é o ósporo interior a orgônio é essa parte essa camada externa tem uma outra camada aqui ó essa é o ósporo é o fruto da combinação sexual um esporo sexual e aqui esporos assexuais ó é o esporangio que fica preso aqui aqui é na a foto na na superfície do tecido da planta e aqui isso aqui saiu de dentro de dentro do esporangio e o zoósporo que tá germinando e esse aqui é o ósporo tá esporangio zoósporo esporo assexual e aqui o ósporo esporo sexual tá acabando manchalo amarelado pseudomona seringa fomes patovar coronavacens e era isso que eu tinha pra falar pra vocês sobre doenças da aveia e doenças do da alfafa tá eu vou parar por aqui hoje e aí a gente continua na semana que vem então pra não abusar muito da paciência de vocês semana que vem eu mostro como que vai ser feito o seminário então vocês já podem eu vou tentar colocar os modelos quem quiser já começar a trabalhar em cima das listagens pode usar essas listagens que estão aqui ou copiar do capítulo que eu vou colocar né de cada cultura pra que vocês listem usem como um livro essencial pra preparar o seminário de vocês as listagens de doenças fúngicas bacterianas viróticas das culturas versus o controle químico de algumas dessas doenças do que tem disponível registrado lá no Agrofit tá lembrem pras duas situações eu preciso que vocês me olhem eu professor como sendo alguém que tá contratando vocês e vocês são técnicos são agrônomos e vocês estão me ensinando eu quero comprar produtos químicos quais são os produtos químicos disponíveis e que eu posso que são registradas pra eu combater as minhas doenças que afetam as culturas que vocês estão foram sorteados pra que vocês fizessem e da mesma forma o manejo o manejo vocês podem pegar outras fontes seria um manejo como se fosse eu estou aqui você tem um escritório e aí eu vou lá e falo com a Ellen eu falo com o Marcel eu falo com com a Jussara com o Tiago me explica pra mim uma doença e as formas de manejo e aí isso é um pouco mais amplo e menos formal e aí vocês vão me colocar vou falar sobre a clorose vou falar das as cultivares resistentes eu vou falar sobre os tipos os tipos de manejos culturais geralmente ele tem controle químico físico cultural genético tudo misturado e aí você pode explicar isso pra mim num vídeo como se você tivesse frente a frente comigo tá como se fosse uma selfie vídeo né pra explicar e aí qualquer coisa vocês anotem coloquem no grupo que eu vou fazer o possível pra poder responder eu ainda estou ajeitando a minha vida com relação a FITUM e logo logo a gente faz uma reunião que eu apresento as atividades os resultados as coisas que foram feitas lá e dou as devidas instruções com relação a FITUM eu queria misturar as coisas tá e era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje se tiverem alguma alguma coisa que eu tinha